MÚSICA 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 Sem muita família inteira e sem dúvida em brilhão Eu sinto de indocente e eu a dança devolhado E a falta de crenteira e eu sou de ir lá no lugar E o seu venido é o meu pai que está o quebrado E a falta de crenteira e eu sou de ir lá no lugar E o grande meu Jesus Em que nasce o seu lindo de São Paulo eu me orgulho Saiando o meu mar de busca, o seu rei na coxinha Aonde sabe quem conserta é o Brasil e o seu de brilho Saiando o meu capa de fez, a fazer o Brasil e o seu rei na coxinha 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 Oh, vida madura, quanta dor é sim, o destino nesse meu coração Oh, saudade dela, não aberto mais ou para quem tinha tomado de grão Oh, saudade dela, quanta dor é sim, o destino nesse meu coração Oh, saudade dela, não aberto mais ou para quem tinha tomado de grão Ela foi embora, a parte de onde eu me deixo assim Ela foi chorando, sentindo terra e me deixando Qualquer dia desse pico de fogo e saiu do lado Onde é uma hora junto desde que eu vou morar Oh, vida madura, quanta dor é sim, o destino nesse meu coração Oh, saudade dela, não aberto mais ou para quem tinha tomado de grão Oh, vida madura, quanta dor é sim, o destino nesse meu coração Oh, vida madura, quanta dor é sim, o destino nesse meu coração Maldirão, eu não vejo mais doido a quem me chata, o Maldirão, eu não vejo mais doido a quem me chata, o Maldirão.